O que é o Condomínio Residencial Unamá? Condomínio Residencial Unamá, fica localizado, entrando na rua do DPO, que é Orlando Bragança, rua Orlando Bragança, rua do DPO. Aqui é a lagoa, fica no meio do condomínio. Estou de bola? É, isso aqui é o Condomínio Residencial Unamá. Essa é a visão da lagoa que fica no meio do condomínio. Valeu, gente? Show? Beleza?